DBC Online Olá, ouvintes do DBC. Estou aqui agora na Santa Casa para falar com o César Costa, ele que é gerente do Banco de Sangue. Eu gostaria de saber, César, como que andam as doações lá no Banco de Sangue? Se tem alguma carência de algum tipo de sangue, como que está? Fala pra gente. A palavra é sua. Bom dia, sou ouvinte da Rádio DBC. É uma imensa alegria estar falando com vocês. Então, a nossa maior preocupação agora com essa baixa da temperatura também é manter o estoque estável, né? Nós teremos, nós temos que ter um estoque razoável para que seja feita toda, supra toda a carência de reposição de sangue. O que acontece? Aqui na Santa Casa nós estamos com o estoque estável dos sangues tipo positivo, A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo, mas os negativos são muito escassos, né? Nós temos hoje uma média de 5 bolsas de A negativo e 3 bolsas de O negativo. O que isso impacta? Todas as pessoas que chegam em urgência, né? Em emergência, politraumas, acidentes, essas coisas, nós passamos uma bolsa O negativo. Então, a gente tem que pensar em subir esse estoque para que supra toda a demanda da Santa Casa e da região também. Em relação ao feriado, o final de semana, o banco de sangue abre e continua funcionando normalmente. Passa pra gente aí os horários certinhos. Olha, o único dia que nós não trabalhamos para repor, fazer todos os exames laboratoriais, vai ser amanhã, na quinta-feira, para que a gente prepare para sexto e sábado estar atendendo das 7h30 ao meio-dia, como sempre nós atendemos, tá? Hoje, na quarta-feira, também, é das 7h30 ao meio-dia. E lembrando a todos os ouvintes que nós temos um programa de estacionamento gratuito aqui na frente da Santa Casa. O doador de sangue, ele não paga nada. E, mais uma vez, você poderia dizer pra gente os benefícios que os doadores de sangue têm, como, por exemplo, uma isenção no dia de trabalho, caso ele doa o seu sangue? É, além de ajudar até a salvar quatro vidas, né, que a gente sempre fala, ele tem todos os seus exames feitos, né, com doenças transmissíveis pelo sangue. Nós temos a tipagem ABO, né, ele sabe o tipo sanguíneo que ele tem. Nós temos também o atestado, que equivale ao período, a todo o período que ele doa o sangue do dia, né, é válido por 12 meses, tá bom? E, além de tudo isso, o mais importante é o gesto de cidadania, né, ele tem a doação de sangue, ele é um gesto que é imprescindível pra gente manter e salvar cada vez mais vidas aqui na Santa Casa e na região. Tá certo, então, essa foi a palavra do César. DBC FM é nossa rádio carinho, rádio amor. DBC Online.